Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com Câmara Entrevista pela sua TV Câmara. E o Câmara Entrevista de hoje traz aos estúdios aqui da TV Câmara o vereador Paulo César Queiroz, Coquinho, do Solidariedade, vereador atuante na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, primeiro mandato, né Coquinho? Primeiro mandato. Primeiro mandato, vereador que representa o Solidariedade naquela Casa de Leis, vem atuando de forma firme em algumas proposições com relação ao trabalho realizado, principalmente na região de Três Lagoas, que é a região que ele representa. E o Câmara Entrevista é assim, é a oportunidade que a gente traz a você, telespectador, para que o vereador possa levar ao seu conhecimento todas as ações que estão sendo desenvolvidas na Casa de Leis e também no município de Foz do Iguaçu. Vereador Coquinho, tudo bem? Você é bem-vindo ao programa Câmara Entrevista. Obrigado, estamos à disposição. Agradecemos a oportunidade, mais um momento para estarmos conversando, para trazer o que é o nosso trabalho no Legislativo de Foz do Iguaçu. Antes da gente falar sobre o Legislativo de Foz do Iguaçu, o Coquinho, ele é vice-presidente da Associação das Câmaras dos Municípios do Oeste do Paraná, a ACAMOP, que representa 52 câmaras municipais, é isso, Coquinho? 52 municípios. E como é que é participar de uma associação como essa, que tem um valor imenso para a maioria dos vereadores da região oeste do Paraná, e a sua representatividade? Isso é importante. Foz do Iguaçu está bem representado, acredito pelo nosso nome, bem participativo. Agora, essa semana, recentemente, tivemos uma reunião em Marechal Cândido em Rondon, onde foi feita uma prestação de conta já sobre o nosso mandato. Eu fiquei muito feliz em ser escolhido pelos meus colegas aqui de Foz do Iguaçu e também aceito muito bem pelos demais municípios. Hoje, com a presidência do Romulo Quintino, vereador de Cascavel, a ACAMOP vem fazendo aí na sua esfera, na sua representatividade, um bom trabalho e trazendo temas, assuntos relevantes que nós possamos trazer aqui para que também, não só a Foz do Iguaçu, mas os nossos vizinhos municípios aqui sejam contemplados com algumas coisas que vêm de encontro com as esferas estaduais e federal. Então, eu estou muito contente por estar participando. Foz do Iguaçu, nesse momento, ocupa a vice-presidência e acredito eu que nós estamos muito bem nesse caminho certo. Para que o telespectador entenda, a ACAMOP reúne as reivindicações da maioria dos vereadores da região oeste do estado do Paraná e leva o conhecimento das autoridades estaduais e federais, ou seja, faz aquela representatividade às câmaras dos municípios. E um destaque um pouquinho que chama a atenção, principalmente para quem mora em Foz do Iguaçu, é o aumento no valor do pedágio. A ACAMOP levantou essa bandeira e está enfrentando aí as ações. Na verdade, a ACAMOP agora vai começar a recolher assinaturas e que nós precisamos aí de um X de assinatura para que possamos entrar com uma ação para que, contra a cobrança do pedágio, né? Isso é uma discussão que vai vir para a sociedade. Sabemos do aumento e aumento e questões. Um exemplo agora, recentemente, quando terminou aqui o viaduto, em Foz do Iguaçu, houve um aumento na nossa cancela aqui, a mais próxima, em São Miguel, dizendo que devido à construção desse viaduto, teria esse aumento. Isso aí foi uma questão que a ACAMOP não aceitou, encaminhou os documentos já ao governo federal e pedindo aos nossos representantes deputados federais que também nos ajudem nesse assunto. E acho que faz dois meses tivemos uma reunião em Corubele, onde foi muito bem discutido, com presença de deputados estaduais e federal, e aonde está sendo encaminhado, então, para que se tome uma providência sobre esse posicionamento do aumento indevido do pedágio em nossa região. A cota de compras do Paraguai também foi tema de discussão da ACAMOP? A cota também foi, né? Sabemos que aqui também tivemos uma comissão aqui da Câmara de Vereadores que foi até Brasília, e eu fiz também parte dessa comissão, mas a ACAMOP também levantou essa bandeira, pedindo para que a Receita, o superintendente da Receita Federal pudesse olhar com mais carinho a região aqui de Foz do Iguaçu, a região para que sabemos que o movimento em si já não é mais aquele, que a nossa comunidade hoje sofre com essa questão de discussão da cota, e já que não conseguimos levantar, que pelo menos permaneça o que está, sendo que tem uma normativa que a qualquer momento pode chegar a 150. Quer dizer, a participação do vereador de Foz do Iguaçu, no caso do vereador Coquim, que é o vice-presidente da ACAMOP, é de suma importância para a cidade de Foz do Iguaçu, até porque ecoa nos bastidores do Executivo, do Legislativo, na esfera estadual e federal, ecoa as vontades de Foz do Iguaçu também, e a cota de compras do Paraguai, e também o aumento do pedágio, são fortes assuntos que dominam as discussões nas reuniões da ACAMOP. Esse assunto nós levamos aqui, já sobre em especial a região de Foz do Iguaçu, e bem colocado pelos demais vereadores, pelas demais reuniões todas discutidas, aqui em Foz do Iguaçu já foi tema, teve um encontro sobre isso, e foi muito bem colocado, e esse aí foi um dos assuntos que foi levantado, em especial por Foz do Iguaçu. Uma das bandeiras que o vereador Coquim levanta muito na Câmara Municipal, e a gente tem acompanhado a sua briga constante com relação a isso, é a questão da falta de policiamento na cidade de Foz do Iguaçu. Não vamos dizer que está em falta, está precário, a cidade cresce e com isso diminui o efetivo de ação, ou seja, com isso a cidade está crescendo, mas poucos homens estão vindo para poder acompanhar esse crescimento. O senhor pediu recentemente a criação da polícia turística, pediu recentemente o fortalecimento das ações de segurança na região de Três Lagos, o que leva o vereador Coquinho a ter no seu pleito de trabalho a palavra segurança? Na verdade, nós procurado pela comunidade, sabendo desse assunto tão importante que é uma necessidade, recentemente nós tivemos na Vila Portes, onde não se encontra nenhum policial na rua, a segurança está da maneira que está totalmente insegura à população, o comércio, tivemos em Curitiba reunião com o secretário de segurança na época, Fernando Franschini, em fevereiro, levamos para ele todo esse pedido da sociedade iguaçuense, levamos também à Brasília, buscando nossos representantes, deputados federais que aqui estiveram em Foz do Iguaçu, para que também nos ajudassem, em uma reunião com o comodante da Polícia Militar, pedimos não só em Três Lagos, mas também na região que mais tem o comércio forte, tanto no centro quanto na Vila Portes, um maior número de policiamento, viaturas, para que possamos dar uma tranquilidade e melhora à cidade de Foz do Iguaçu. É, os índices, eles dizem por si só, né? Apesar de que Foz do Iguaçu já foi uma cidade considerada mais violenta do Estado do Paraná, mas hoje, graças a Deus, nós caímos no ranking, estamos lá embaixo, porém, ainda pede-se a atenção maior com relação a esse assunto. É suma importância esse trabalho, né, Hugo? É, eu acredito, assim, tendo em vista que o secretário, o ex-secretário Fernando Franschini, na época, que é do nosso partido, presidente do nosso partido, nos deu uma atenção muito boa lá em Curitiba, mas, trazendo para cá, eu acredito que o governador, já na última vez que esteve em Foz do Iguaçu, também falou sobre esse assunto, dizendo que é questão de uma prioridade para essa região o aumento do efetivo. Estamos aguardando aí para que, início do ano que vem, isso possa acontecer. Já que nós estamos falando de segurança, nós fizemos uma matéria no começo desse ano, 2015, uma reunião que você teve lá na região de Três Lagoas, sobre segurança, e eu queria relembrar esse ponto específico, para depois o vereador voltar e comentar sobre essas ações que estão sendo realizadas no bairro Três Lagoas. Uma reunião no bairro Três Lagoas discutiu a segurança. O encontro no Centro de Convivência Leonel de Moura Brizola foi organizado depois de vários pedidos na comunidade local. A iniciativa do vereador Coquinho trouxe autoridades do setor de segurança pública para apresentarem aos moradores o que está sendo feito e, ao mesmo tempo, ouvindo os anseios da região. O delegado adjunto da Polícia Civil em Foz, Geraldo Evangelista, esteve representando a instituição e disse que é importante esse retorno da comunidade para o trabalho mais eficaz da polícia. A Polícia Civil de Foz tem trabalhado incansavelmente para reduzir esses índices. Atualmente, nós recebemos um reforço no número de viaturas, aparelhando, assim, a estrutura da 6ª SDP para combater a criminalidade. E, na reunião de hoje, nós iremos receber esse anseio da comunidade, as propostas e debater, juntamente com essas pessoas, soluções para a diminuição desses índices de criminalidade aqui na região de Três Lagoas. O inspetor Hermógenes Zanelato falou que a Guarda Municipal tenta atender a população da melhor maneira, mas as carências do setor dificultam muitas vezes esse trabalho. Nós estamos buscando, junto a outros órgãos de segurança, desencadear algumas operações, visando aumentar a sensação de segurança e tirar mais elementos de circulação. Porque há uma integração forte. Então, o que nós precisamos é concentrar essas ações um pouco mais aqui para a região de Três Lagoas. O vereador Coquinho valorizou o encontro, aproximando a comunidade aos responsáveis pela segurança pública. A gente resolveu fazer essa reunião aqui no Centro de Convivência, na grande central de Três Lagoas, para trazer a segurança, para debater com a população. Quem vai fazer pergunta aqui hoje é a população. Quem vai colocar o que realmente está acontecendo é a população. E nós, contra a partida, vamos dar maneira legal, através da Câmara de Vereadores, juntamente com o Executivo e também com as demais corporações, vamos ver se nós conseguimos ajudar para resolver. Para o comerciante Neemias da Silva, existe uma sensação de insegurança no bairro. E, por isso, pede mais atenção dos órgãos responsáveis. Sim, a gente espera que melhore a segurança, né? Porque o jeito que está aí é muito complicado. A gente está nessa reunião aí já numa esperança de que melhore, né? Porque o jeito que está, principalmente os comerciantes, estão desanimados. Outros moradores aprovaram a iniciativa do vereador Coquinho. Pois é, já que estão os representantes aqui, o delegado, o pessoal da guarda, Polícia Militar e Civil também, nós esperamos que, a partir de agora, eles nos atendam, né? Pois é, vereador, não tem comerciante que não se sinta inseguro com a falta de segurança. Não tem comerciante que tenha aí a tranquilidade de trabalhar, vender os seus produtos à comunidade, se não tiver a segurança perto. É, isso daí traz uma questão que o próprio empresário, no descrédito de tudo isso, possa, de repente, ter um pensamento de ir embora da cidade. E isso nós estamos acompanhando e alguns não estão aguentando. E essa falta de segurança leva, assim, a quem acreditava ou acredita muito na cidade fechar as suas portas, os seus ideais e seguir outro caminho. E a população também sofre muito com essa questão de falta de segurança. Esse é um assunto, eu acredito, que tem que ser mais debatido, tem que ser, o governador, eu acredito, que tem que olhar com mais carinho Foz do Iguaçu, não só o vereador Coquinho, mas os demais vereadores, eu acho que tem entendido esse assunto e também, feito da sua parte, procurado as suas representações na esfera estadual e federal. Agora, não é só a comunidade que fica, vamos dizer assim, desguarnecida. A própria corporação, seja ela civil, militar, até mesmo a guarda municipal, se sente um pouco, vamos dizer assim, desrespeitada profissionalmente. Porque o senhor, juntamente com outros vereadores, a gente tem acompanhado o processo de interlocução junto ao Poder Executivo, tem pedido recentemente o pagamento das referências salariais dos guardas municipais de Foz do Iguaçu. São aqueles que estão, realmente, efetivamente, nas ruas de Foz do Iguaçu, prestando aquele auxílio à Polícia Militar para fortalecer a segurança. E, quando a gente fala em salário, fala em pagamento, fala em dinheiro, vamos dizer assim, para o cidadão entender melhor, a gente sabe que mexe com o anseio familiar também. E isso incomoda o Legislativo. Sabemos que a guarda municipal, um excelente trabalho que faz em Foz do Iguaçu, que, muitas vezes, é muito mais próximo da população, e, hoje, acreditando que, através dessa cobrança, para o que o Executivo faça, esse pagamento que é de direito deles, que, quando, recebendo bem, eles vão atuar até melhor, eu não tenho dúvida, sim, eu tenho certeza que a população é que vai ganhar com isso. Essas referências, eles estão aguardando, há um combinado, há uma conversa, há um diálogo, há uma discussão entre eles e o Executivo, e nós, contrapartida, estamos fazendo a nossa parte para intermediar para que, o mais breve possível, isso possa acontecer. 2014 e 2015, né? A referência, não é isso? Exato. É muito tempo. É muito tempo. E nós sabemos que, como você bem falou... A inflação já chegou, o salário não aumentou, o cidadão já está vendo o preço na gôndola aumentando no supermercado e o salário permanece... Como eles, como qualquer outro cidadão, precisam e merecem ganhar bem para também... Hoje, o sustento não está fácil, não é só em Foz do Iguaçu. Em todas as outras cidades, mas, em especial aqui, a nossa segurança, eu acredito que tem que ser olhada com mais carinho, porque a Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, ela faz um trabalho de policiamento comunitário muito bom, sim. Nós fomos o vereador que deu a moção de aplauso à Guarda Municipal devido aos trabalhos que fazem. Já que estamos no tema segurança, agora eu convido você para a gente acompanhar outros assuntos que são pertinentes à atuação parlamentar do vereador Coquinho na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. O vereador, o senhor, recentemente, teve aprovação do projeto que garante a reserva mínima de assentos preferenciais em eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer aqui em Foz do Iguaçu. O que significa esse projeto na sua eficiência e por que ele foi vetado pelo prefeito municipal, mas teve o veto derrubado na Câmara? Esse projeto, eu acredito que quem ganhou foi as pessoas aí, por exemplo, as pessoas maiores de idade, as pessoas com deficiência física, gestante, em si. Agora, o entender por que vetou, até hoje eu não consigo entender. Busquei várias maneiras de ter esse... A maneira, como foi vetado, mas ponto. E o vamos do veto, não teve essa explicação. Já poderia ter alguma coisa que viria já de lá de cima, mas não sei. Eu acho que Foz do Iguaçu pode fazer só as leis, e leis como essa, eu acho que será bem recebida pela população. E nos eventos, quando a gente vê que aquelas cadeiras, quando procuradas por pessoas com deficiência, gestante, até mesmo pessoas idosas, eu acho que é muito mais que um direito para essas pessoas, e a facilidade para que eles possam assistir os shows. E é isso aí, eu tenho certeza que vai ser um projeto... É a acessibilidade, né, vereador? É o direito a acessibilidade. Exatamente. Trabalhar nessa questão, a acessibilidade para todos, e eu tenho certeza que a população em geral vai entender, ou já entendeu a questão do projeto. Até agora, o Executivo não soube explicar corretamente, o Legislativo, por que que houve o veto a esse projeto, que é de suma importância. Uma reserva mínima de assentos, 5%, não significa que vá reservar 50, 30, 40 cadeiras, vai reservar 5, 6, 10 cadeiras no máximo, dependendo do conglomerado de cadeiras e mesas que tiver no evento. Quer dizer, é um número muito pequeno em vista do bem-estar que aquilo ali pode criar para o cidadão. Aí, quando procurado, né, quando não procurado, as cadeiras fica disponível à população em geral. Mas, bem colocado. Talvez o projeto poderia ser mais discutido, a gente se reservou um pouco mais, apenas na questão de aprovar, de roubar o veto e trazer que ele fosse sancionado e colocado aí à população. Para ser só bem claro, o projeto foi vetado pelo Executivo, o veto foi derrubado na Câmara Municipal, o Executivo não sancionou o veto, ou seja, não sancionou a lei e coube ao presidente da Câmara promulgá-la. Quer dizer, foi uma lei praticamente imposta ao Executivo, infelizmente. Ainda eu fico buscando explicações, mas ponto. Está valendo o projeto. O que vale é que a lei está em vigor em você, cidadão, que é deficiente físico, você é senhor de idade, acima de 60 anos, é gestante, tem todo o direito de chegar num evento cultural, esportivo ou social da cidade, que tenha pagamento de ingresso e exigir que o seu espaço seja reservado. você tem todo esse direito através de uma lei do vereador Paulo César Queiroz e nosso vereador Coquim. Vereador, nós fomos às ruas, ouvimos a população, e nós temos duas perguntas que vieram, nós vamos apresentar uma ao senhor, e a gente destaca aqui, em especial, o sistema de transporte coletivo de Foz do Iguaçu. O cidadão está fazendo uma pergunta para o senhor aí, vamos ver qual é a pergunta. Ah, vereador Coquim, o cartão único da saúde vai ingir? Na realidade, a pergunta foi sobre o cartão único da saúde, não o cartão único do transporte coletivo, como eu havia dito aqui, a gente está falando tanto em transporte coletivo que acaba focando no assunto cartão único do transporte coletivo, mas é da saúde, um requerimento que o senhor já propôs na Câmara, né? É, dentro de uma conversa com um profissional da saúde que nos pediu para que estava possível, pudesse fazermos um cartão único para nós moradores aqui de Foz do Iguaçu, já que nós atendemos aqui a questão da saúde, moradores de outra cidade. Esse cartão trazeria o benefício para, diretamente dentro de um processo, acredito, de um sistema, a informação quando você usar a unidade de saúde, quando você usar a unidade de pronto atendimento, quando você usar o hospital municipal, estaria todo processado dentro desse cartão. Faria o monitoramento. Fazia, e poderia ser até mesmo, não vou dizer substituir o cartão único, que esse é federal, mas fazer junto com ele todos os dados para o morador de Foz do Iguaçu, tendo sim um tratamento diferenciado. Até porque hoje, se nós formos olhar aí toda a questão de logística da saúde, nós recebemos muitos moradores de fora. E aí, nós tivemos recentemente algumas questões do cartão único, cartão de saúde, que tinha aqui quantos... 800 mil cartões. 800 mil cartões fraudulentos aí, na verdade, saber de onde saiu, de onde surgiu, quem fez isso aí. Bom, a Polícia Federal está investigando. E nós, essa era uma ideia. Eu acredito que bem trabalhado, bem discutido, amplamente discutido com a sociedade, e até mesmo com a questão técnica, pode-se criar, sim, esse cartão único de saúde ao morador de Foz do Iguaçu e colocar em prática, sim. Isso não pode ser projeto de lei, Vereda? Tem alguma coisa que impede isso? Por isso que eu estou falando, acredito que tem que ser bem discutido, tecnicamente, acho que nós podemos fazer uma análise sobre isso aí melhor e, de repente, levar como um projeto de lei. Até em questão, nós fizemos um requerimento para que a Secretaria fizesse esse estudo, que quem me procurou foi um profissional da área da saúde, que está trabalhando no dia a dia nessa questão e que vê que há necessidade de ter um diferencial para o morador de Foz do Iguaçu. O entendimento dele tem total razão. Se você consegue fazer um cartão único de saúde para o morador de Foz do Iguaçu, além de você conseguir monitorá-lo, ou seja, ele vai conseguir ser atendido em outra unidade de saúde onde ele tenha mais próximo, porque, geralmente, a pessoa passa mal, mas ela está lá no Porto Meira e mora aqui na Vila C. Ela pode procurar a unidade de saúde do Porto Meira ali rapidinho. Estou com uma enxaqueca, dor de cabeça. Então, com o cartão único de saúde, o atendente de lá consegue identificar que ela mora aqui, porém, já tem todo um acompanhamento, todo um... Eu achei superinteressante a ideia. Eu acho que vinga um projeto de lei. A pessoa que me procurou, o doutor, um profissional, eu acredito que foi super ideia, uma ideia genial. E, como você bem me falou, eu só espero que o novo secretário de saúde ou a secretaria, a questão técnica, possam fazer uma análise melhor e colocar em prática esse cartão que vai trazer o benefício, sim. Você bem colocou. A pessoa que, de repente, mora no Trelagoas, está no Porto Meira e precisa do atendimento, com esse cartão não haverá problema nenhum de chegar num PS ou numa unidade de pronto atendimento, ser atendido através do seu cartão, tendo todas as informações dados no sistema. Até porque é um atendimento diferenciado, sim. Eu acho que o cidadão de fazer o assunto merece esse atendimento diferenciado, porque a gente já bem ressaltou aqui em outros programas, com outros vereadores, a cada cinco pessoas atendidas no sistema de saúde de Foz do Iguaçu, um é de Foz do Iguaçu, dois são de fora e dois são brasiguais. Quer dizer, o sistema... E quando não são paraguaios, né? É. Porque a gente sabe que se vir para cá, procurou uma unidade de pronto atendimento, tem que ser atendido, tem que ser atendido. Essa é uma questão. Então, nós temos toda essa questão. Hoje, Foz do Iguaçu, nós poderíamos levantar uma bandeira e dizer nossa saúde é boa. Ela é boa, sim. Apenas que nós não podemos fazer propaganda sobre isso, porque do jeito que é e as pessoas falam que ela tem toda essa dificuldade, já vem tudo, já vem gente para cá. Se você ficar aqui na BR-277 na segunda-feira, você vai ver ambulância chegando, ambulância chegando, paciente chegando, paciente chegando, porém não vem o dinheiro, só vem o paciente. Muitas vezes, o movimento na ponte da amizade já não é mais de cumprir, é de pessoas que vêm procurar aqui melhorias na saúde. Verdade. Não só o brasiguai, o paraguaio também. Ele aproveita esse momento da saúde e vem, porque aqui nós temos estruturas boas, sim. A gente fala isso porque as pessoas que vão ao Rio de Janeiro, São Paulo, o eixo Brasília, não vê aqui em Foz do Iguaçu, o que a gente vê na televisão aí a nível nacional, que são macas espalhadas nos corredores, é pessoa que está mais de sete horas, dez horas na fila esperando o atendimento. Aqui, se espera uma, duas, três horas, espera, com qualquer sistema de saúde no município, você espera. até na rede particular, eu espero uma hora e meia para ser atendido por um médico. É, e a gente não está dizendo aqui a saúde de Foz do Iguaçu é a melhor. Nós estamos dizendo como a saúde no país todo passa pelo momento delicado, a saúde de Foz do Iguaçu, pelo que se atende os nove municípios, os turistas, os brasiguaios e os paraguaia, saúde de Foz do Iguaçu ainda dá a dizer que está boa. Está atendendo bem. Está atendendo bem. O senhor fez um requerimento solicitando a presença do André Leandro, do CCZ, sendo controle de zoonose aqui em Foz do Iguaçu, para prestar esclarecimentos à Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. No momento, os vereadores tentaram entender o porquê. E essa pergunta eu faço para o senhor. Por que o André Leandro foi até a Câmara Municipal? Na verdade, como eu posso ser bem sincero, eu não conhecia o CCZ por um todo. E, num convite, nós fomos conhecer o que realmente é o CCZ. Os trabalhos que fazem os profissionais que ali estão. E, nesse conhecimento, nós convidamos o doutor para que fosse até a Câmara de Vereadores para dar uma explicação, não só para o vereador Coquinho, mas para os outros vereadores que também não conheciam. E também, refletindo através da imprensa, a sociedade. Então, a gente sabe, hoje, um trabalho árduo que eles estão fazendo e super importante, o combate à DENC, que estão aí num processo de parceria em especial com os agentes comunitários. E, dentro desse reconhecimento, nós queríamos dar uma moção de aplauso ao CCZ esse ano, mas nós não tínhamos mais na nossa cota. Mas, um agradecimento em si, um... O que eu vou dizer para você? Um reconhecimento. Um reconhecimento do trabalho que eles fazem, em si, toda a equipe do CCZ. Não vou dizer o interno, o externo, porque ali, o CCZ é ao todo. E isso aí nos trouxe o pensamento, a atitude de convidar o doutor para que ele pudesse ir à Casa de Leis para explicar, explanar a questão. Eu sei que ficou em dúvida porque muitas pessoas falam, mas você quer explicações de recursos? Como que funciona? Não, isso aí a gente não. A gente sabe que é através dos relatórios, é através das visitas. Hoje, na normativa que eles têm, o funcionário tem que visitar 25 lares, 25 casas ao dia, né? Ele tem toda uma questão que ainda está sendo discutido na Câmara de Vereadores uma questão, por exemplo, de um pagamento, de algo diferenciado para que ele também possa estar motivado e através dessa motivação fazer até mesmo, melhor ainda, um bom trabalho já que vem fazendo. É, a gente percebe porque o CCZ é aquela pessoa que vai na sua casa, pede para entrar no seu quintal, vê aquele vasilhame virado com a boca para cima, água acumulada ali, cria o mosquito da dengue. Para quem não sabe, e é importante lembrar isso, porque isso eu faço questão de lembrar, o André Leandro foi quem, o CCZ de Foz do Iguaçu foi quem criou aquela armadilha para pegar o mosquito da dengue que hoje está sendo usado em todo o Brasil. Saiu de Foz do Iguaçu aquela armadilha que o mosquito entra, mas não consegue sair pelo funil, né? Foi feito através de garrafa pet, depois criou-se uma outra roupagem e hoje é espalhada por todo o Brasil. Saiu de Foz. E algumas pessoas, um exemplo, porque até o CCZ foi para que explicar. A questão de limpar o seu terreno, a sua casa, é nossa. Limpar, deixar a minha casa, o meu terreno limpo, a obrigação é minha. Então, algumas pessoas entendem que dentro dessa nova normativa, entende-se que a obrigação é do CCZ. Gente, o CCZ tem por fazer a visita, acompanhar todo um processo o qual está sendo feito de limpeza, porém, notificar o morador. Agora, não é dele a obrigação de ir lá juntar latinha, juntar lixo, acolher o lixo, colocar lixo na rua, não. Um desses motivos foi essa chamada, porque entende-se algumas pessoas que a obrigação seria do CCZ para deixar o seu terreno limpo. Ele apenas visita, notifica e ele sim, caso ele ver uma latinha com água ou um vaso de flores com água, ele tem sim obrigação de virar e orientar o morador, o proprietário, para que continue fazendo da melhor maneira possível para não deixar que o mosquito tome a conta do terreno e faça o que tem que fazer, que é proliferar essa doença aí, que aí com certeza está matando muita gente. O vereador Coquim foi autor do requerimento na Casa de Leis que pede ao Executivo estudos para a criação de subprefeitura. Nós temos gente perguntando, fazendo essa pergunta para o senhor, vamos acompanhar aí o cidadão que está fazendo a pergunta para o vereador. Vereador Coquim, eu só quero fazer uma pergunta para você, vai existir a subprefeitura que você falou que existiu? Sim ou não? Quero que você me fale. O Luiz dos Santos está firme e forte, vai ter ou não vai ter, Coquim? Como é que foi essa conversa com o Executivo? Na verdade, a gente encaminhou, eu recordo muito bem que dentro de um programa da campanha do atual prefeito René Pereira, não nessa, na outra, até eu era, fazia parte do mesmo palanque, eram algo que estava no contexto. E eu acredito que Foz do Gostu é uma cidade grande, ela pode se olhar com carinho, ter dentro de uma divisão de uma subprefeitura. Eu acho que não precisaria contratar, ter gasto, apenas direcionar o serviço, colocar as pessoas na região de Três Lagos, região do Morumbi, região da Vila C e do Portumeira. E, claro, que o centro fica com a matriz. E nessa distribuição aí de representantes, secretários, até mesmo pode levar o nome como subprefeitos, a população teria uma aproximação melhor. Exemplo agora do que aconteceu no Portumeira devido ao temporal, quando, na sua necessidade de chegar tão rápido ao Executivo e as autoridades competentes que pudessem chegar de imediato com a contribuição de materiais ou até mesmo atenção e informações, se tivéssemos a subprefeitura naquela região, de imediato já teria alguém tão próximo como poderia ter. Não estou dizendo que não teve, estou dizendo que poderia ter um atendimento melhor. E outras questões, limpezas nas ruas, reformas de prédios públicos, até mesmo uma questão de uma boca de lobo, uma operação tapa-buraco, quer dizer, a subprefeitura, eu acredito que dava um alívio melhor ao nosso Executivo chefe maior e levando ele ou tendo ele a colocação e a responsabilidade de indicar nomes. Não estou dizendo que seria pessoas políticas, provavelmente o gestor é que vai escolher, pode ser pessoas técnicas ou pessoas que, de repente, traz os dois, o político e o técnico. Enderanças comunitárias, pessoas que conhecem a região, que sabe e que conhecem como palma da sua mão os problemas que pode trazer aqui para, tanto para o Legislativo, quanto para as esferas das demais secretarias. E que tem o interesse do social, realmente, ou seja, de atuar em favor do cidadão e do bairro e não por picuinhas políticas ou por participações de, quanto pior, melhor. Com certeza. Vinha algo para que melhorasse. Eu sou sincero, se eu fosse o prefeito nesse momento, eu entraria com o estudo da possibilidade dessa criação dessa subprefeitura. Se não quiser levar o nome subprefeitura, pode, de repente, encaminhar os seus secretários um pouquinho mais para atender, de repente, fazer o atendimento por região, de repente, em certos momentos, fazer como uma ação cidadania. Seria mais ou menos isso. Fico eu aqui, na verdade, esperando que ele faça um estudo e nos apresente uma resposta que até agora não veio. E o vereador também tem acompanhado algumas ações nos bairros de Foz do Iguaçu, não só na região Três Lagos, o vereador representa uma região, porém, ele atua em toda a cidade de Foz do Iguaçu, em especial nos bairros da cidade. Eu vejo aqui a preocupação com a escola Eloi Loma. O senhor pede a construção de uma nova escola. O senhor esteve visitando a escola? Tivemos de conhecimento essa escola que nos governos passados já tiveram informações que seria construído um novo prédio. Essa escola, ela encontra-se precária a situação de uma necessidade urgência, urgente para a construção desse prédio e já nem seria reforma. Os banheiros, os prédios, a parede ali, o prédio está sobre rachadura, trazendo um perigo, né, a gente, nós pedimos para que o secretário fosse, o engenheiro fosse acompanhado de perto, a secretária da educação, para que pudesse já encaminhar esse pedido da construção de um novo prédio, já que ela é totalmente irregular. acessibilidade, na verdade, naquela escola, se tiver um cadeirante, já não tem acessibilidade. Não tem como. Precisamos... Prédio antigo mesmo. Prédio antigo, falta de rampa, falta de uma estrutura que dê acessibilidade e também que dê condições legais para os profissionais trabalharem e para que as crianças podem assistir às aulas como devem. O senhor pediu também o concurso público para intérprete de Libras. O que levou o senhor a fazer esse pedido ao Executivo? Na verdade, fomos procurados por pessoas que acompanham esse trabalho mais de perto e dentro de uma discussão, dentro de uma reunião na escola onde aqui temos em Foz do Iguaçu a paz, vimos ali o pronunciamento já que antes tinha e a pessoa que tinha passado, ela, na verdade, ela pediu a exoneração e hoje Foz do Iguaçu não tem. Um exemplo, quando a pessoa vai para uma unidade de saúde aqui em Foz do Iguaçu, se ela tem a deficiência, ela não consegue se comunicar como ela queria ou como ela deve e aí não tem esse intérprete nesse momento. Então, teria que ter, eu acredito que assim deveria ser feito para que quando acionado através de um sistema, essa pessoa poderia estar à disposição da sociedade, nas unidades de pronto atendimento, num chamado da polícia, num chamado do corpo bombeiro, enfim, eu acredito e tenho certeza, essa pessoa seria ou é melhor, é fundamental à sociedade. Ela estaria disponível, estaria disponível ali na Secretaria Municipal de Assistência Social ou na Secretaria Municipal de Saúde, quando necessário, o deslocamento seria levado a esses locais, é isso que você está com certeza? Isso, com certeza, hoje nós temos mais de 5 mil pessoas com essa deficiência, então nós temos acompanhado, até porque eu posso falar, hoje eu tenho em minha família uma pessoa com essa deficiência e que nós vê a dificuldade dele, até mesmo numa entrevista para trabalho, numa consulta, num posto de saúde, numa consulta no UPA e também no dia a dia quando procura o serviço público e nesse momento nós teríamos essa pessoa concursada, trabalhando para a sociedade, não vou dizer nenhum, uma seria só, mas acredito que de duas até três pessoas. O vereador Coquim foi o autor do projeto de lei que hoje é a lei municipal que cria o mês do maio amarelo em Foz do Iguaçu, nós fizemos uma matéria sobre isso e eu quero convidar você a assistir essa matéria conosco. Com o objetivo de reduzir acidentes e conscientizar a população sobre a segurança no trânsito, foi lançada a campanha Maio Amarelo na Câmara Municipal. Uma solenidade reuniu autoridades e a sociedade civil organizada. O representante da Guarda Municipal disse que o tema Trânsito Pauta Diária durante todo o mês de maio tem como foco estimular a participação de toda a população e autoridades para diminuir os acidentes. Nós temos toda uma campanha agora programada para o mês de maio, envolve várias ações, caminhadas, carreatas, passeatas, envolvendo também o aprendizado junto das escolas municipais e estaduais, então todo o trabalho envolvendo a comunidade, uma parceria na realidade para diminuir as mortes no trânsito. De acordo com o idealizador do movimento Cidade Unida Salvando Vidas, a intenção da ação é também fortalecer a conscientização e a sensibilização da sociedade. O mês será intensificado por atividades educativas e um envolvimento de vários setores. Eu acho que hoje essa abertura com todas as autoridades, com todo esse público presente, é uma demonstração clara que as pessoas de bem estão lutando unidas para combater a violência, porque não podemos mais permitir que pais, filhos, sejam ceifados pela imprudência. Nós temos em torno de quase 30 ações para este mês em todos os segmentos da sociedade, envolvendo vários setores. eu acho que o mês é um mês de ações pontuais, mas após este mês acredito que devem entrar ações permanentes, que é o que dá um grande resultado assim na base. O vereador Paulo César Queiroz Coquinho, autor da lei municipal que institui o dia 27 de maio como marco para ações e orientações educacionais no município, falou da importância e a integração da sociedade para reduzir as estatísticas de acidentes e vítimas do trânsito. Acreditamos que venha para fortalecer esse trabalho que temos o apoio de todos os segmentos de Foz do Iguaçu que venha se fortalecer nas escolas, nos colégios, na educação, a toda a cidade de Foz do Iguaçu que com isso diminua as violências no trânsito, que o povo tenha mais calma, mais tranquilidade, mais respeito com a própria vida, que nós possamos diminuir o número de mortes no trânsito em nossa cidade. O promotor de justiça, doutor Luiz Francisco Marquiorato, enfatizou a necessidade de informar e conscientizar a população com ações mais educativas. É fundamental essa participação e sobretudo da conscientização e a prontificação desses alunos para a sua vida no dia a dia, no cotidiano, dirigindo seus carros, depois, quem sabe, atendendo a clientela ou fazendo parte do instrumental das instituições de trânsito, buscando cumprir a legislação e sempre num caráter menos que punitivo, mas mais preventivo na formação de um cidadão mais consciente, um cidadão mais ameno, mais tranquilo, participativo, dando uma visão solidária do trânsito. É um tema que sempre chama atenção, né, vereador? Independente da situação do mês, do ano, do momento. Nós temos conhecimento que é o nosso trânsito. Sabemos também o nervosismo dos nossos condutores. Super muito bem colocado, é um mês que deve trazer um pouco mais de tranquilidade, mas nós temos que pensar não só no mês de maio, mas também no ano todo, porque vira e mexe todo dia, nós sabemos que é de seis, sete, oito, até dez acidentes dia, em especial envolvendo as motos. Então, nessa questão, nós sabemos a dificuldade que o sistema na saúde, o hospital, em especial, quando tem que fazer uma cirurgia eletiva, a questão de colocar na fila devido às emergências que chegam. Nós temos acompanhado isso, o projeto Maio Amarelo, ele veio num momento bom para a Foz do Iguaçu para que seja discutido através de faculdades, colégios, escolas, toda a sociedade e com todo o apoio das autoescolas, onde que, quero aqui deixar bem, deixar os meus parabéns a esses empresários que abraçaram a questão do projeto Maio Amarelo, estiveram totalmente, 100% junto e efetivamente com os seus condutores, com os seus funcionários, levando aos seus alunos, as pessoas que estão fazendo agora a carteira de motorista, estão indo com mais assuntos pertinentes aonde leva à segurança do condutor, porque muitas vezes a pessoa acha que só fazer a carteira já é motorista. ele leva um conhecimento total, onde leva a legislação de todas as leis, em especial agora em Foz do Iguaçu, o Maio Amarelo, onde traz um trânsito mais seguro para Foz do Iguaçu. Ou seja, disciplinar o trânsito é mais do que uma obrigação do condutor. Foz do Iguaçu é uma cidade atípica, a gente tem veículos do Paraguai que tem uma legislação de trânsito totalmente diferente da nossa. Um exemplo, só para você ter uma ideia, a faixa esquerda, que para nós aqui seria a via rápida, entre aspas, ou seja, de circulação constante, para eles é a via lenta no Paraguai. A direita que é a via rápida deles. Então, só nesse processo aí o cidadão quando vê um carro Paraguai na frente andando devagar na esquerda, ele já fica buzinando atrás do cidadão para o cara sair da frente. Mas é porque ele, na legislação dele, ele está em via lenta e não em via rápida que é a direita do caso do Paraguai. A mesma coisa é o argentino. O argentino também tem uma legislação de trânsito diferente e a gente ressalta isso porque Foz do Iguaçu, a gente tem o trânsito voltado para os três países e se a gente não tiver uma educação no trânsito, quem vai ser o trânsito? Eu sempre falo, quem dirige em Foz do Iguaçu dirige em qualquer outra cidade. Devido a todas essas questões, mas eu falo novamente, é uma questão também que nós, até mesmo os moradores de Foz do Iguaçu, muitas vezes no seu dia a dia do corre-corre, saindo atrasado de casa, querendo chegar mais cedo, várias outras questões e acabam acontecendo acidentes, gravíssimos, levando até a morte. Eu mesmo agora, recentemente, perdi um ente da família através de um acidente que próximo ao shopping, devido, eu vou falar a verdade, a falta de atenção e a falta de responsabilidade sobre a condução de uma moto e levou à morte. Então, a gente pensa não só na nossa família, como as demais famílias de todos os iguaçuenses e esse projeto, eu acho que o ano que vem vai ser mais discutido, terá mais ações, terá mais envolvimento da sociedade, eu acredito que vai entrar junto a CIF, a Codefós, vai entrar junto... o Observatório Social, vai entrar junto a Secretaria de Educação, a Secretaria Foz Transa, o DETRAN, que já está, quer dizer, vai ter uma participação mais maciça, já que já teve. E eu quero até dizer que eu fiquei muito contente vendo a Secretaria da Educação trabalhando com esses assuntos desde os CEMEIs, nas creches, até nas escolas municipais e os colégios estaduais também. Então, assim, é um projeto super importante, teve um destaque nacional Foz do Iguaçu, já que em todo o país foi trabalhado nesse tema, mas em Foz do Iguaçu foi um destaque. Então, todos que se envolveram, estão de parabéns e esperamos que o ano que vem todos estejam envolvidos novamente. A situação crítica que hoje passa o Brasil economicamente está levando o cidadão a comprar motos. Então, a moto, por ser a parcela menor, o custo menor, aumenta o número de motos no trânsito de Foz do Iguaçu, um trânsito que, na verdade, já é um trânsito bastante tumultuado, aumentou o número de motos em mais de 60% somente no ano de 2015. Isso é um dado preocupante. E o cidadão acha que tem que andar ali do jeito dele, vai naquele corredor de dois carros e mete e vai com tudo. Quer dizer, se você não tiver uma disciplina no trânsito, principalmente para o motoqueiro, não estou dizendo que o motoqueiro é irresponsável, eu estou dizendo que o motoqueiro precisa ter um ato disciplinar um pouco mais voltado para a atenção, porque o carro, por si só, ele acaba causando um estrago muito grande quando um acidente é com moto. Com certeza. Esse aí, a gente vê, muitas vezes, o próprio jovem, que muitas vezes adquire sua moto para trabalhar, mas no final de semana também usa ela para o seu lazer, e aí a gente sabe que tem uma coisa que não combina, é o álcool, com o álcool, a cerveja, a bebida alcoólica com a gasolina. Então, essa é uma questão que também a gente acompanha várias blitz que está acontecendo aqui em Foz do Iguaçu, alguns motoristas, alguns condutores não gostam, mas é o mal necessário, é o mal necessário. Muitas vezes para cobrar os impostos, PVA ou qualquer outra coisa, mas também para que traga uma segurança maior para o PDS, para a sociedade em geral. E essas blitz que estão acontecendo, a gente sabe que é um mal necessário, porque vai trazer, sim, maior segurança. E a gente sabe que no mês de maio ele é intensificado em palestras, blitz educativa e também blitz valendo mesmo para que a sociedade possa entender um pouquinho mais sobre segurança no trânsito. O Câmara Entrevista está chegando ao final aqui pela sua TV Câmara, esteve aqui nos estúdios conosco o vereador Paulo César Queiroz Coquim. Coquim, que 2006 seja um ano diferenciado para você, tanto na atuação parlamentar como também no ano eleitoral que a gente sabe que está se avizinhando aí e com certeza a gente sabe da importância que você tem no cenário político de Foz do Iguaçu, independente da sua posição como vereador ou como candidato a prefeito que deve ser lançado pelo senhor Lidia de Haddad, candidato a prefeito de Foz do Iguaçu, que é já a discussão que a gente está vendo nos bastidores políticos, que 2016 seja um ano realmente de muito sucesso para você. Nós agradecemos, queremos deixar toda a sociedade de Foz do Iguaçu que 2016 seja cheia de paz, de realizações, com muito amor e carinho em todas as famílias. A questão política realmente vem aí já o ano que vem e eu peço a todos os moradores de Foz do Iguaçu que tenham a maior tranquilidade de escolher o seu representante, tanto no legislativo quanto no executivo, mas que vote, que deixe tudo certinho, regularize a questão biometria, que vá nas urnas, que realmente faça o teu papel democrático de escolher o seu representante. A gente sabe que a política está no descrédito no país todo, mas nós temos que ainda entender que no meio da política é bom os nomes a pessoas sérias, a pessoas que querem ver a sua sociedade bem, quer que a sua cidade continue ou que melhore sempre no aspecto de segurança, saúde, enfim, em todos os aspectos. E também entendemos que o processo de dizer que não vai voltar ou que não quer mais saber de política é um retrocesso para a sociedade. Tudo está na política, mas temos que entender ou temos que fazer a nossa parte. Política com qualidade, com respeito e com muita cautela e muitas vezes em fazer ações. Hoje as ações são uma questão que o político tem que fazer baseado em discurso, diálogo ou numa discussão melhor em todos os assuntos, em especiais quando se trata em finanças, porque hoje o país há uma necessidade de economia. Nesse aspecto a solidariedade, nosso partido, o Paulo César Queiroz e o Coquinhos está totalmente à disposição da sociedade. Obrigado pela sua participação conosco aqui, voltamos a qualquer momento aqui na programação da sua TV Câmara com mais um Câmara Entrevista. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.